A exportação em grande escala de alimentos, até de álcool gel aconteceu isso, cria inflação. É um pesadelo para o nosso povo. O Brasil tem condições de atender as necessidades de todos os brasileiros. O governo faz aí Bolsa Família, dando dinheiro. Sabe-se lá como esse dinheiro é gasto. Poderia aproveitar esses bloqueios, as exportações brasileiras, para distribuir o que sobra, ou pelo menos uma parte. E a nossa indústria tem que aprender a viver sem a exportação. Nós exportamos para ter dólares para comprar vinho, tanque, avião, para comprar carro de luxo, para o pessoal ir passear na Europa. Nós não precisamos de tantos dólares. Nosso povo precisa de comida, precisa sobreviver. Então é o momento de repensar toda a nossa estratégia. Porque ficar dependendo dos humores dos importadores é burrice. O caso do frango lá na China é um absurdo. Eles preferem... O Brasil não foi muito simpático à China. Então qualquer microbinho que encontrarem aí, eles vão criar caso. E nós não criamos caso à vinda dos chineses ao Brasil, não? Afinal, eles gastam aqui. E eles trouxeram. Foram exportadores do Covid. Então, em vez de criarem tantas confusões, eles deveriam vir aqui colaborar com o nosso povo para poder comprar o que o Brasil vende com maior segurança. A potência, as potências, as superpotências, gostam de mostrar o poder que tem. E é o que está acontecendo. Acontece com os Estados Unidos, com a Europa e outros países. que criam dificuldades de todo tipo, sempre criaram para o Brasil. O Brasil nunca teve capacidade para se impor. E o resultado é uma eterna submissão.